Projeto Piso, piso e carpete de madeira. A promoção tá tudo verde. Tá verde perto, verde longe, o que mais? Verde tudo, ofertas. Vai chegar 10% mais barato. Tá virando sucesso esse negócio. Virou sucesso a camisa verde, todo mundo já sabe a promoção camisa verde. O que é promoção camisa verde? Não sei. Vai chegar 10% mais barato na casa do cliente. Agora eu sei. Como é que é? Quem te ligar, vai chegar mais barato? Vai chegar mais barato. Nossos preços realmente, pela concorrência total do mercado, é 10% mais barato. E as novidades que você encontra aqui? A partir de R$44,90 m² colocado, o elegância aqui ao lado, R$44,90 m² colocado. Um detalhe, tem tudo no estoque. E chegando na casa do cliente, 10% mais barato. E tem tudo no estoque. Tudo no estoque. Isso significa o que? Você vai receber mais rápido do que você imagina. Exatamente. Aqui, a partir de R$35,90 m² colocado. O que é isso? Piso laminado. Fazendo escada, tá bom? Escada com um excelente detalhe, o mais importante. Tem gente que fala assim, mas o colocador falou que não podia fazer escada. A equipe dele. Vem pra cá, olha o que tá feito. Vamos falar em dinheiro agora? Vai, vai. Vai começar o barulho, vai. Vamos lá, gente. Sabe quanto? Jibiflor. A partir de R$25,90 m² colocado. R$25,90 m² colocado. R$25,90 m² colocado. Tudo. Ai, ai, ai. São várias coisas. Jibiflor, 10, 5 anos de garantia a partir de R$25,90 m². Vamos falar no barato? Vai, manda. Tem mais ainda barato? Novo vídeo, sabe quanto, gente? A partir de quanto? R$19,90 m². Quebra tudo, vai jogar. R$19,90 m² colocado. O mais importante? O mais importante. Até 15 vezes sem entrada. Não precisa ter dinheiro pra comprar na Projetivos. Promoção 10, se a promoção quer, sei lá, é 20. Agora, o mais importante é o seguinte. Você não pode perder tempo. Anota agora o endereço. Rua da Independência, 793 do Cambusil. Telefone é 6914-066. Gente, até 15 parcelinhas sem entrada. Se não der na Projetivos, dá. Tchau. Tchau, tchau.